Você por acaso recebeu essa seguinte mensagem no site do alistamento? Eu vou ler aqui pra vocês. Compareça na organização militar abaixo, no local e data informada. Em casa de falta, será considerado um refratário e ficará sujeito às penas previstas na lei do serviço militar obrigatório. Se você recebeu essa mensagem, eu tenho uma mensagem pra você. Bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Dois do Lopes Tarei pra trazer mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte, vídeo novo, mais um dia, trazendo vídeo, cumprindo aí minha meta. Então como eu estou cumprindo minha meta, eu vou pedir pra vocês humildemente de deixar o like. Deixar o like e se inscrever no canal, porque cerca de 10% que me assiste, já falei isso em outros vídeos, não é meu inscrito. Então se você gostou desse vídeo e foi útil de alguma forma, que tal retribuir com um like, uma inscrição? Isso ajudaria muito o crescimento do canal, vocês não tem ideia de como isso é grandioso, beleza? E indo direto ao ponto, como eu passei logo no início do vídeo, essa mensagem pra você comparecer a uma organização militar, eu vou deixar aqui a imagem no centro da tela pra que vocês consigam ler e vocês consigam identificar se isso aconteceu com você também. Muitas mensagens que eu recebi essa semana, pessoas que ainda não sabia o que estava rolando, não sabe o que estava acontecendo, etc e tal. E aí o que acontece? Decidi fazer esse vídeo como todos os outros aqui no canal. E essa mensagem, de verdade, não tem nada do que se preocupar. Muitas vezes as pessoas se pegam pelaquela palavra assim, em caso de falta, você será considerado refratário, mas isso não quer dizer nada, né? Então basicamente, o que significa essa mensagem? Significa que você foi aprovado na designação, você passa sim a próxima etapa, que é a próxima, que é a seleção complementar. Que é onde você, vocês estão vendo aqui nos vídeos, nos últimos vídeos dessa semana eu só falei sobre seleção complementar, né? São etapas que vão complementar as informações realizadas, né? E prestadas lá na seleção geral. Por isso, você precisa comparecer nessa data e local. Cada um tem a sua mensagem, cada um foi destinado para um quartel e numa data específica. Então é importante você acompanhar lá no site, ver qual que é o que está marcando para você e para onde você foi designado, beleza? E sobre aquela palavra aí, né? Que caso, aquela palavra não, caso aquela frase, né? Tipo, caso você não compareça, você é considerado refratário. O que acontece é que se você não comparecer às etapas de seleção complementar, você não fica aqui com o serviço militar obrigatório, tendo que comparecer na junta militar para regularizar as suas informações e possivelmente ter que se alistar de novo no ano que vem. Então é importante que você faça todas as etapas rigorosamente. Claro que tem alguns que dão uma brecha. Tem gente que não vai na seleção complementar e aí conversa no quartel, o pessoal joga para a turma do meio do ano, que é a turma brava. Mas assim, gente, não é regra nenhuma. Cada quartel, cada região militar comporta, né? Atende da maneira que acha previsto, que está devidamente aí pelo serviço militar obrigatório. Em linhas gerais, se você faltar, você precisa retornar uma junta militar para regularizar o seu sistema, né? Seu cadastro e possivelmente ter que pagar uma taxa para ser dispensado e depois, caso contrário, e se eles não te dispensar, você pode realizar o serviço militar, o alistamento de novo e passar por todas as etapas, beleza? Então o vídeo era esse, super simples, como pingou de mensagens, assim, o pessoal mandando sobre, exatamente sobre esse print, né? Sobre essa imagem que eu mandei logo no início do vídeo. Então eu decidi trazer isso aqui nos vídeos, né? Trazer isso aqui no meu canal. Por quê? Quando eu vejo muitas mensagens, seja no meu Instagram, que está marcando aqui em cima, ou aqui nas mensagens do YouTube, eu vejo que a demanda é muito grande, eu falo assim, opa, peraí, tem um ponto aqui e a galera ficou com dúvida, então eu vou fazer um vídeo. E assim sucessivamente para outros temas que acontecem aqui no canal. Então se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, ou vocês podem mandar lá no direct, que eu consigo ver as mensagens e trazer vídeo. Muitas vezes eu posso não responder, porque as mensagens são grandes, né? São muitas mensagens que eu recebo, mas eu leio e trago como dúvida aqui para o canal, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não deixaram o like no início do vídeo, já deixei agora, porque ele é muito importante e a gente consegue estar ajudando mais pessoas, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma